Pelo menos 16 pessoas morreram na manhã desta quinta-feira na explosão de um carro-bomba em Cataba, bairro da periferia ao sudoeste de Damasco. Segundo informações da agência oficial síria SANA, a maioria das vítimas era mulheres e crianças. Outras 23 pessoas ficaram feridas, várias delas gravemente. Ainda de acordo com a rede estatal, o atentado teria sido realizado por terroristas. Já a organização de oposição ao Observatório Sírio dos Direitos Humanos divulgou que o ataque aconteceu em uma área onde moram muitos militares com suas famílias. Na quarta-feira, uma série de atentados abalou a periferia da capital da Síria e matou 13 pessoas. Em uma das ações executada contra o Ministério do Interior, o ministro Mohamed Imbraim Al-Shar foi ferido no ombro.